Numa colina com vista sobre Joanesburgo, grupos de sul-africanos juntaram-se em orações pela recuperação de Nelson Mandela. O ex-presidente de 94 anos encontra-se hospitalizado em Pretória devido a problemas respiratórios. Segundo a presidência sul-africana, o seu quadro médico é sério, mas estável. Uma jovem explica que reza porque ele é um herói e porque quer que ele continue vivo. Outro habitante de Joanesburgo acrescenta que só podem rezar e nada mais. Se chegar o momento, desejam-lhe um bom caminho, seja para o céu ou para onde for. É a terceira vez desde dezembro que o herói da luta contra o apartheid e primeiro presidente negro da África do Sul é hospitalizado. Segundo os médicos, Mandela respira sem assistência, mas a situação é preocupante. Os problemas respiratórios remontam aos anos que passou detido na prisão de Robben Island, durante os quais contraiu tuberculose. As atenções dividem-se entre o hospital de Pretória e a casa de Mandela, em Joanesburgo, onde todos esperam que regresse em breve.